Fala, galera! Novamente! E aí, pessoal? Vocês estão me lembrados? O que é? Um milhão, hein, pai? Um milhinho, pai! É a mão de Deus! Sempre vai ser a mão de Deus! Aonde, cara? Aonde, cara? Aonde, onde? Ah, é, tá! Santos Dumont! O cara que... Não! Na verdade, já... Ah, vai dizer que foi um brasileiro que inventou o avião? Não, não! Santos Dumont, não! Ah, e os nomes... Esse nome dado é homenagem ao cara que inventou o avião! Sabe o nome do primeiro avião inventado? Não! 14 Bis! Pes... 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 Está no pedalboard. 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 E aí E aí E aí Ah, vai sim A pista de E aí É a pista de Não Não se é É fundo Não, 5m, acho Não é Não é Se a gente precisar Como chega Filma Gente O pastor Tu falou que ia capixar Não Desculpa De manhã a gente fala Não Não Não, 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 não. Você pegou muito pesado. Por mais pressão que seja a situação, o contrário ainda está. Pegue suas mãos e diga eu tenho um Deus. Eu. Mais pressão, cantinho. Por mais pressão que seja, o contrário ainda está. Chega essa noite com o choro, vamos lá. O choro que o mar. O choro que o mar. O choro que o mar. A noite mais da alegria. Ela vem, ela vai. Pega sua mão pro céu e diga eu tenho um Deus. Vamos a cantilhar. Toda a filha. Com suas mãos lá em cima. Diga ainda que a figueira, vamos. E a vida. Isso aí, gente. Fechou? Tá, vamos pra próxima. Estamos aqui em São Paulo. E esse vídeo aí foi da... Que cidade que a gente estava? Uberlândia. Uberlândia. Terra dos Uber. Terra dos Uber. Não, sei quem tem a Uber, cara. Os caras vão ver esse vídeo depois. Tudo bom. E aí, a família aqui, todo mundo com sono. Os caras mais estilosos do aeroporto. Um de preto. Esquivel. Um de preto, mais bermuda. Um ali tá... Deixa eu mostrar aqui a meia que ele tá. A meia do vô dele. O outro ali. Já sabe da firma? Esse aqui, ó. Que morador sei pra você. Da firma.